Rapaziada, eu já tava me preparando aqui pra fazer uma análise detonando todo mundo Porque o que não faltou foi motivo, tá? A gente ganha, vitória fundamental Mas não dá pra dizer que foi uma grande vitória Foi uma vitória muito na base do coração Foi uma vitória muito na base da camisa e a camisa do Atlético A gente vai falar sobre cada vez pesa mais em Libertadores Mas, mais uma vez, um primeiro tempo muito ruim Mais uma vez, jogadores performando mal Só que dessa vez o Atlético conseguiu se recuperar ao longo do jogo As mudanças funcionaram O time cresceu durante a partida E o Atlético agora, com 7 pontos, líder do grupo da Libertadores Se coloca numa posição de muito conforto Hoje o Atlético pode dormir tranquilo Hoje o Atlético pode dormir um pouco mais aliviado E eu espero que seja o início de uma mudança Pensando mais à frente Eu espero que seja o início de uma mudança Pensando em uma remontada ao longo da temporada dessa equipe Sabe? Então anotei coisa pra cacete aqui Eu espero conseguir pontuar tudo E o primeiro de todos é esse, cara Eu acho que é um ponto muito importante Por exemplo, numa semana onde a gente viu brasileiros oscilarem na Libertadores A gente viu o Corinthians perder em casa A gente viu o Inter empatar em casa A gente viu o Flamengo com o resultado na mão Com mais um jogador fora de casa Cedeu o empate E o Atlético, na base da camisa, jogando mal Foi lá, fora de casa, contra um adversário chato no grupo E virou o jogo, sabe? A camisa do Atlético cada vez pesa mais em Libertadores Não é fácil derrotar o Atlético nessa competição Ainda tem o escolarismo lá Com todas as suas questões A gente sabe que tem um match muito grande com a competição Então eu acho que a gente precisa deixar isso claro Eu acho que é algo pra se orgulhar Cada vez mais a relação Atlético-Libertadores É uma relação mais próxima É uma relação mais legal de se ver Eu acho que tanto pro torcedor quanto pros jogadores É muito gostoso estar nesse contexto Atlético e Libertadores Agora começar a falar de campo e bola Partida estranha do Bento, hein, velho Partida esquisita do Bento Falhou no gol, falhou em outras bolas ali Bento, cara, assim Fez boas intervenções também O Bento é um goleiraço O Bento é um goleiro que interfere em resultado Participa de resultado ali constantemente Mas foi mal Eu acho que a gente precisa deixar isso claro Foi uma partida muito abaixo da média Do que a gente tá acostumado do Bento Inclusive falhando diretamente no gol Eu acho que se a gente não tomou gol naquele momento Talvez a gente pudesse ter um primeiro tempo melhor Nosso primeiro tempo foi muito ruim Sabe? E eu acho que o Bento Assim, não tô botando toda a culpa no Bento Mas eu acho que poderia ter evitado aquele erro, sabe? Kelvin sofreu bastante Sofreu bastante Diretamente ali contra o Enzo Esqueci o sobrenome dele Gonzalez Que é um inferno garoto Ponta driblador pra cacete O Kelvin ganhou só 30% dos duelos Mais uma partida oscilante do Kelvin Na defesa Pouco produtiva no ataque Eu acho que é algo que a gente precisa começar a se preocupar Pra sequência da temporada Pensar em alternativas Não só o Madson Mesmo com toda essa situação aí O Zé Ivaldo é uma peça que talvez possa vir a ser testada Dupla de zaga Eu acho maneira a gente destacar a dupla de zaga Em alguns momentos foi envolvido ali Pelo time do Libertar no primeiro tempo Mas depois conseguiu Principalmente no segundo tempo Se concentrar e fazer uma boa partida Acho que não tem muitas dúvidas em relação A titularidade do Pedro Henrique Acho que é um jogador que se prova cada vez mais Como um cara competitivo Se estiver atento Deu uma olhada em alguns lances ali Por exemplo uma cabeçada do Taquara Cardoso No primeiro tempo Pedro Henrique demorou a reagir anos Mas o sentimento que se tem é que Hoje é titular Com merecimento E mais uma vez participa de um gol Pedro Henrique já tinha nos ajudado Participando de um gol Contra o Goiás Novamente volta a nos ajudar No jogo ofensivo ali Indo muito bem Algo que eu acho que eu vou ser muito criticado Nem vou transformar em corte Mas algo que eu acho que eu vou ser muito criticado É o elogio ao Pedrinho Mas eu acho que eu preciso falar Eu gostei do jogo do Pedrinho Achei o Pedrinho extremamente competitivo Ganhando disputas Protegendo bem ali a zona dele Nos confrontos individuais Não cedeu muito Ah, perdeu algumas divididas O time como todo perdeu muitas divididas Mas eu acho que o Pedrinho Fez uma partida de um lateral correto Acho que a gente ainda não tem partidas Muito boas do Pedrinho Acho que a gente ainda não tem partidas Que se aproximam da genialidade do Pedrinho Mas a gente viu hoje um Pedrinho Em um jogo pesado Em um jogo de libertadores No campo do adversário Fazer um jogo seguro Eu pelo menos achei isso Achei que o time sentiu muita falta do Eric No primeiro tempo Era um atlético que não conseguia Conter transição ofensiva do Libertal Não tinha transição defensiva Era um time que recuperava a posse de bola Com muita dificuldade no primeiro tempo O próprio Alex Que faz o gol da virada Não fez um bom primeiro tempo Então eu acho que talvez tenha sido Um excesso de ofensividade Na escalação Do Alex Santana ali Sabe? Acho que eu preciso falar Do jogo do Fernandinho Aniversariante do dia Um cara que tem uma história absurda Homenageado pelos clubes Grandes que ele já passou Como o Manchester City Fez um jogo Que quando precisou dar porrada Ele soube dar Quando precisou competir Ele soube competir Quando precisou dominar a bola E distribuir o jogo Ele soube dominar a bola Quando precisou ajudar defensivamente Ofensivamente Foi um jogo bem completo Assim do Fernandinho Atuação grande Atuação quando a gente Precisava dele É um ponto de equilíbrio Muito forte da equipe E soube ser Esse ritmista Esse maestro Jogando muito bem Muito bem mesmo Acho que a gente precisa Falar do Quarteto O Quarteto era um ponto De expectativa Desse jogo Não acho que o Quarteto Tenha ido bem Eu acho que o Quarteto Pressionou muito mal Eu acho que o Quarteto Não conseguiu se conectar Principalmente Assim O Terence fez um primeiro tempo Bem ruim O Vitor Bueno também Assim Acho que foi até um pouquinho Melhor do que o Terence Vindo de trás Mas Acho que a ausência de um ponta Concentrou muito o jogo Pelo centro O Pablo também Não fez um bom jogo A bola não chegava No Vitor Roque Então assim A gente tinha O ônus De ter esses jogadores juntos Que era falta de marcação Falta de pressão Falta de recomposição Permitia o Libertar Sair muito fácil O Libertar Atacava com mais gente A gente defendia com menos gente Porque esses caras Não tem tanto poder De recomposição Como eu tinha falado E a gente não teve o bônus A gente não conseguiu Manter a bola no ataque A gente teve até 55% De posse de bola No primeiro tempo Mas Acho que é pouco Acho que não dá pra dizer Que é o suficiente Pra gente falar Caralho Jogamos muito Sabe Então Assim Se esperava muito Desse quarteto ofensivo Acho que foi no jogo errado Também não acho Que o Flamengo Seja o jogo Acho que são Peças pra estarem juntas Em momentos específicos E conforme o quarteto saiu Acho que o Atlético Melhorou muito No segundo tempo O Thiago Andrade Entrou segurando bem Algumas bolas Acho que deixou a desejar Um pouquinho defensivamente Mas Segurou ali Algumas bolas Pontualmente É bom Fisicamente Ele é encorpadinho É Eu acho que a gente Viu um crescimento De um Teirãs Absurdamente No segundo tempo Pra mim Foi o grande ponto De desequilíbrio Pra gente virar o jogo Um Teirãs correndo Um Teirãs lutando Um Teirãs participando Muito bem ali Da jogada E sendo muito criativo Participando dos dois gols Tinha botado o Thiago Andrade Na cara do gol Em outro lance também Botou uma bola Pro Romulo finalizar Então assim O sentimento é Quando você tem esse cara bem Você tem um grande jogador Um grande craque A gente já tinha falado isso Antes do jogo Que a gente precisava De um Teirãs bem E o Teirãs ele precisa jogar Onde ele se sente confortável Eu não vejo problema Em jogar Teirãs e Vitor Bueno Mas o Vitor Bueno Que vai jogar pelo lado O Vitor Bueno Que corra um pouquinho mais O Teirãs precisa Ser tratado Como o craque Do time que ele é O Teirãs bem O Atlético Ele é um time de outro patamar Só quero deixar isso claro O Romulo também Entrou muito bem O Romulo entrou muito bem Acho que a gente Precisa destacar o Romulo Fez o gol Um gol difícil de fazer Não foi uma finalização fácil Mas entregou um pouco Mais de transição ofensiva Entregou um pouco mais De músculo Começou a atrapalhar Um pouco o lado Que o Libertar Se sobressaía Que era o lado Direito da nossa defesa Esquerda do Libertar Levou perigo Ao adversário Acho que conseguiu Se entender bem ali Em alguns momentos O Teirãs Segurou o Teirãs Segurou algumas bolas Até pela sua capacidade física Mais uma vez É muito importante No Paraguai Esse retrospecto Do Romulo No Defensores Del Chaco Onde ele tem a chave Do estádio lá Do Do Libertar Do Serro Portem Enfim Enfim Os estádios Dos principais times Do Paraguai O Romulo Acabou novamente Indo muito bem Acho que foi a entrada Que mais acabou Influenciando Na mudança Tanto tática Do Atlético Onde ele traz o Teirãs Um pouco mais pra dentro O Romulo faz Essa ponta direita E mais uma vez O Romulo se destaca Como ponta Esse papo de Romulo Centroavante Eu não caio muito E Acho que vai dormir feliz Garoto Eu gostei da entrada Do Christian Eu só quero deixar isso claro Pra vocês Achei que a entrada Do Christian Foi legal Entrou no lugar do Teranj Muita gente Ah mas tirou o Teranj Mas acho que o Christian Segurou bem algumas bolas Bateu bem algumas bolas Paradas ali Finalizou Gosto muito do Christian Então assim Sempre que tiver uma oportunidade De elogiar Eu vou elogiá-lo E acho que ele jogou O suficientemente Pra ser elogiado E pra terminar Encerrar e a gente fazer O nosso top 5 aqui Ó Sem Sem xingamentos Tem jogadores polêmicos Quinto Pedro Henrique Pelo menos pra mim Quarto Pedrinho Terceiro Romulo Em segundo Davi Teranj Em primeiro Fernandinho Eu acho que é isso Beleza Tamo junto Muito bem colocado Nesse grupo Da Libertadores Acho que o Atlético Tá sabendo lidar Muito bem Com o grupo da morte O escolarismo é foda Cara O escolarismo é foda E Vambora Que domingo tem Flamengo Quarta tem Inter Final de semana que vem Continua a sequência difícil De campeonato brasileiro Não é fácil Não é simples É uma temporada Muito pegada E a gente precisa ter Esse Atlético Do segundo tempo Competitivo Disputando Porque esse time Ele é bom Esse time Ele é bem bom Tchau Tchau Obrigado.